Música 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 Você já pode não cuidar! Moura! 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 Alça! Associa! Esquebra! Moura! 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 Esquebra! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Mira que boa! Que que tu fumei essa, meu? Toca! Toca! Mas não, hotel, saia! Meu defesa! Colegas, 30 segundos! Aún podemos empatar! Manda-las na área! Manda-las! Ganso! Manda-las! Manda-las! Manda-la! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.